L.P. Tubarão. Falcão. Omei de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, não tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fevela e chapéu Rai o cão, o sonzão e o sul filme pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão Rai o cão, o sonzão e o sul filme pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Luz, ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz, ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz L.P. Tubarão. Tubarão. Rai Luz Olê de cidade de interior Hoje o nóis não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fevela e chapéu Rai Lucão e o Sonzão, em surfilme pretão Elas na carroceria, bate a bunda no chão Rai Lucão e o Sonzão, em surfilme pretão Elas na carroceria Dentro da Rai Luz, ela movimenta no beat do Tuts Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Luz, ela movimenta no beat do Tuts Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Luz LV, o pau torando, o baralho E pra você não esquecer, é mais um do Alibir E pra você não esquecer, é mais um do Alibir Vício é em mim, a polícia em mim Vá contando mais que notícia ruim Traendo dia em nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato Melhor momento, te quero do lado É que eu sou puro e paciente Mudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Vagabundo, vilão, vivaz O mundo pertence aos que são mais pra frente Mundo roxo pra fumar e abrir os caminhos Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho A vivência me faz identificar que eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei rico Minha fase ruim, minhas apostas não vão Arrebenta minhas correntes Fala mal de mim, pelas costas Quem sabe que eu tô lá na frente Vício é em mim, a polícia em mim Vá contando mais que notícia ruim Traendo dia em nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato No melhor momento te quero do lado Joga 24k na planta e vai caburar Lambara e trouxe MD do rosa pra você voar Tem tudo que você quiser pra se relaxar Hoje nós vai foder na onda Ele quer pagar de simpatia e falou mal de nós Aceitava os cria de favela ricos Acho que não entendeu o que eu quis falar pra você Tá jogando na minha cara porque eu passei na TV Enquanto não morra, Glock canta Ver nós entrogando seu almoço pela janta Patricinha subi na favela atrás de lança Os cria ficando bem enquanto a sua bunda balança Muita fé em Jesus Ele vai guiar Pai que nos conduz Nada nos faltará Que quebre todos os cadeados e o mal caia por terra Você vai ver os familia do empresário que vem da favela O vício é em mim e a polícia em mim Parcando anomas que notícia ruim Atrai no dia, nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar onde eu tô sabendo de onde eu vim Joga a fumaça pra fora do carro Balança o lança, espirra pro alto Na treta ela quer dar de 4 Nem feita vai sentar no palo Não foi fácil assim não, coração de luto Eu vou fumar um balão Pra amenizar minha dor e o tempo vai passar então Vários vão trair e vão Um milhão de falsos mil amores eles passarão Fumando da laje, bateu uma saudade A mente é revel, não jogo pelo empate A rua é cruel, mas nós não sente medo É segredo, não fode Resta privada, eu paguei o arrego E o som já tá no alto Vizinho já tá puto Não sei se é o barulho Seu GM deu só, sei que eu gosto muito Te leva pro meu mundo Te leva pro meu mundo Te leva pro meu mundo Mas pra ficar suave só eu e você Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, as crises no passado Tem a melhor vibe, isso é fato Um melhor momento, te quero do nada Eu e você pelo morrão Dentro do meu carro, tocando meu som E eu não sei porque você brinca com a porra da mente E me tira como vilão A marca de ouro combinando com o cordão 23 bico fazendo minha contenção Tô cheio de marro atacando esse sorrisão E no plantão só fico pensando em você garota Vamos transar, ouvir dessa no carro Passa a visão, esquece do passado E minha goque sempre tá do lado Caso eles tentarem, todos ficam de errado É que nós é puro, novo e doutrinador Não leva na isca, o coração me dá dor É que eu tenho sorte de ter Deus do lado Pois ele me guia por onde eu passo Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, as crises no passado Tem a melhor vibe, isso é fato No melhor momento, te quero do nada Baby, minha baby, vem cá Baby, me faz, faz, relaxar Senta e não pá, de frente pro mar E aí, let's go 4, caralho Bota pra gravar, Bruninho ZN Fudeu, 0-1 E a segunda tá muito longe Fudeu Tem mulher que não depende de homem Problema delas Um brinde, as que depende Subo baixo, boto nelas Essa é minha vida Tem várias amiga Que não liga de ganhar um presentinho Eu de pobre, antes, ela e vice, solo Toda delicada, com salto, tá lá botão O da maçã No Instagram, lancei o 15 Crise Eu nem conheço essa palavra Junta aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fefa Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste e de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado 0-1 dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá tonto, tá com febre Um salve, assadações pro mano Kevin Ah, let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui É coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia pra sua ideia torta A jóia que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o Piques vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Dá balancear com seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibre o lucro na net Quer me trombar então brota aqui na zona leste Como as famosinha de quatro lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo Marabrás Mas tem o sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, verdura no RJ Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pediu homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP Momentos de reflexão Vou passar visão Anda com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina Assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, nick, gato, vento Vidrado e conta milhão Viciado em fazer refrão Let's go, inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete Elas cola Eu fico quieto Que é do corre Não se mostra Nós é bandido E nós não namora Eu vou marchar Sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Tudo na vida tem um preço E eu tô cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo Um malandro e um otário Quando os dois se tromba Dá negócio Janta no bololo restaurante Hugo Boys e foto no Iphone As top de Aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no Sonda Imagina agora que eu tô cantando funk O Iggy disse não pode levar pro coração As puta caros e beijoso já tem de montão Bacara rugindo perfume As loirada Puck Junta tudo pra vigar a escravidão Let's go, meu amor Cê quer gi, tem licor Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR, toca essa na rede Let's go, meu amor Cê quer gi, tem licor Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR, toca essa na rede Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui As mina que dá quebrada Tão tudo siliconada Até meti uma mala Hoje já não é mais assim Tá moeado nem em corte Sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém Desde menor que eu sou assim Cervejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida mas não paga o preço Vai se fuder cê entrar no meu caminho Domingo na quebrada, estrada eu vou de carenada É tipo isso que a paz piranha Elas ficam apaixonadas O talento é tudo disfarçado Vuma on com os camarada A visa let's go, vambora Quer revoada Tipo Kevin na E-book 3 No banco de trás Tá na quebrada, baby Não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho né mano Aí novinha Elas querem fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Elas querem fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Fui mandar salve lá no morro, os periculosos Fui resgatar aquela bandida que hoje é giro louco Fui de chinelo igual eu tava, eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet é dejeta dos novos Vai falar mal, vai falar papo, fala que nós é louco Mas depois vai querer colar, fechar com os perigosos Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso Deixa o cu de maracujá pra cê tomar com o bolo Dela falou cadu, divino som pesadão com tutu Let's go triniga brother my fool Let's go triniga brother my fool Deixa que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Ian, que é os talibãs Pra doc e maeta, muita trecha Que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Ian, que é os talibãs GBA e meu mano é muita trecha Em Mica no Caribe, suíte 45 Já tem 20 jogada na espera dos meninos Tá separado 30 do show pra gastar sorrindo Let's nas abudas que trans ouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi Viu que o Brasa tá mudado e nós a cara de SP Gordinho puxa a Ferrari, sentido o QG dos Drak Festa da celebridade, só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine e eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de Jack enquanto marola o beck No beat do GBR, nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Não deixa gostosa dançar pelada Subi no teto da poste, exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila com uma maluca e nada A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrado de cachorra Glória e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá ricos, o nasço não deu uma embaçada No café futou, nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo, mega fez a sua nova plástica No bololo, restaurante, macarrão, carbonara Chintônica pra ela, xanxan, joga na taça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto tutu com um quilo no pescoço Vem de camburil pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Poru vários anos lá fora, fudeu com o gringo Depois de uma coda, retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania Tá morando na Europa, vivendo de putaria Quem tem boca vai arruma, quem tem xota vai pra graça Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo esse é o novo agito Não quer mais sacudade, ela tá se prostituindo Manda foto por mensagem, se exibir mandando vídeo Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito É o bonde, nos pera, porta GBA e tocando é foda Let's go, toca a voz gostosa Paz, presença e as fachosa Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Let's go, baby Brooklyn, 1979 É que ela fula achando que meu colo é ponto turístico Eu adoro ritmo, veio de Dubai Bota 10 no seu currículo Quem marca essa vaidosa é o card de Dubai Olha, eu sou mineirinho, bem calmo, bem novinho Meu senhor, ai de mim, me livre de Zé Povinho É que em 2024 eu tô diferente, tô mais agente, gostosão demais Ontem passei lá no viúto pra purir minhas lentes Minha conta como plug size, minha coroa ontem me ligou Me falou alô, alô, filho tenha juízo, tô indo pra Salvador Tipo o Michelle Obama, sabe que eu sou roncador 4M, né, B? Troca um papo, amor Vai, honey, chama o 4M, faz completo o cheque É isso, baby, tá certa Se joga na nádia, esqueci o corpo de atleta É isso, baby, tá certa Junto com as amigas, sabe que hoje vai dar merda É isso, baby, tá certa Se joga na nádia, esqueci o corpo de atleta É isso, baby, tá certa 4M, vou relatar algumas fitas Só pensando em alguns fatos Hoje eu postei algumas fotos de negócios Só quero distância dos falsos Lucrando muito com meus sócios Muitos querem ser um dos nossos Piranha joga na cara, quer que eu te chame de bebê Só quer ser bancado e não sabe como dizer Só uso ouro ou rosê Tá escrito na sua testa tudo aquilo que tu quer me fazer Se tu viver só 1% da minha vida Não vai se arrepender Se por um dia foi escolhida Com certeza só vai me agradecer Só por favor não dá de louco Gritou tanto, ficou rouca pra tentar me esquecer Cê fala que eu não valho nada É isso aí Você tá certa, baby? É isso, baby, tá certa Se joga na nádia, esqueci o corpo de atleta É isso, baby, tá certa Junto com as amigas, sabe que hoje vai dar merda É isso, baby, tá certa Se joga na nádia, esqueci o corpo de atleta É isso, baby, tá certa Junto com as amigas Todo mundo odeia o Higa Até ouve o ronco da Lambo Uruzura Campa, minha verdadeira Combo pra mais 300 carros Tomando sinal que eu canto Acho que é isso que significa só SP, capital da fui das puta Ela tá querendo dar pros truta Olha nós aí, mais uma vez, trazendo as pura Isso é fato, né? Claro, ela tá tomando sua Nós segue fumando, traia esse meleca skunk Vermelho no olho da parte Revela o sem-bete Estampado na cara dela, que ela tá pro bonde Vai sentar pra tropa do R na Uruzorante Cê tá achando que cê é doce, minha fia, eu só quero sexo Conhece os 4M, a tropa dos comem quieto Miami é cafeta e te leva pro lugar certo Na mansão do Tuto, televisão desce do fundo Parabéns, gatona isso aí Muito louca de doce com os carinha que mora logo ali Tem influência, empresária, MC Até tem jogador Desliga o celular aí pra não dar trave, fia, vai É isso, baby, tá certa Se joga na nádia, esquece o seu corpo de atleta É isso, baby, tá certa Junto com as amigas, sabe que hoje vai dar merda É isso, baby, tá certa Se joga na nádia, esquece o seu corpo de atleta É isso, baby, tá certa Junto com as amigas G.G. Planet Você quer pix ou presente misterioso? G.G. Loucura na grande São Paulo Hoje a faixa tá aqui pra esse lado Tem balinha doce baseado Nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guardo o celular Porque essa noite não posso filmar A loucura começou agora e não vai ter hora pra acabar Você quer pix ou presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos? Mas diz hoje Você gosta de ladrão que faz gostoso? Se amar em bandido cabulou Você quer pix ou presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos? Mas diz hoje Você gosta de ladrão que faz gostoso? Se amar em bandido cabulou Lá sei um foguetão De pia na favela Pia que eu nem trovei Quem eu queria trovar Eu trajei a nudidade Mas eu não sou atleta O doce que eu fumo É pra me tranquilizar Não gosto de palpite Aqui na Teotara Depois que eu cheguei Vários quer me ensinar Eu sou bandido e faço Qual eu tento mais sem divulgar Deixa a Zé por me falar Fala, fala, fala Ela faz suruba Mas ela não é puta Ela é solteira É independente se assenta pra aliviar Ela faz suruba Mas ela não é puta Ela é solteira É independente se assenta pra aliviar Manda o Pix pra ela Aqui na maceta Rapidinho tira a calcinha Olha na cara dela O sorriso revela Piranha que ali habita Essa aí desconcertada Poucas ideias E com o coração ela brinca É cretina terrível Homem conversível Só sabe viver a vida Você quer piques ou um presente misterioso E quer mexer com os conteúdos Mais de zoio Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Cê amarra em bandido O cabulão Você quer piques ou um presente misterioso E quer mexer com os conteúdos Mais de zoio Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Cê amarra em bandido O cabulão Puta quer janta de graça No meu restaurante Quer forcar na minha Ferrari Uma que tava no Pachico Que eu comprei onde? Só não vá pras garrafas De black não sobe Plaquinha não divulga o bonde Só calata na escola Mas grandona Taca nas bebê Que antes de no cone Que tem limpo micro labial Se vê as notas Ela quer vir sentar no chefe Faz completo Gatona Putona Da zona leste Quer mimo Quer bandone Fuma dos melhores beck Mas antes vai sentar Dentro da minha Ferrari Você quer piques ou um presente misterioso? Quer gravar uns conteúdos Mais de zoio Cê quer o tubarão Que te fode gostoso Fala pra ela jota Fala pra elas Você quer piques ou um presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos Mais de zoio Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido O cabuloso É muito cabuloso A cento e vinte na minha cuixa Caspo tá do s Elas gostam de aventura com os mano bandido Bandido O vapo leva tudo e ela se derrete Ela se amarra nos neguinhos envolvidos Os três negros aqui cantando, ela tem sido santo Ela pede piques pra fuder com os menor favelado Hoje chamou em São Paulo, coração tá revoltado Enquanto eu bolo, baseado, ela me mama no carro Você quer piques ou presente, misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas de 18 Você gosta de ladrão, que paz gostoso Se amarra no bandido Você quer piques ou presente, misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas de 18 Você gosta de ladrão, que paz gostoso Se amarra no bandido Que ela é putinha da web, faz um cast, vendendo conteúdo Tá de graça pros moleque, que é do 7 Só preto vagabundo, rico, bem novo e marrudo Deixa aspirar que eu levo elas tudo Fala pra mim qual que é o resumo Que nós tá desbravando o mundo Que eu vou te comer Te abandonar Só pra não dizer Que ficou na insegurança Um piques pra tu Já tá na hora de tu vazar forte, mente da sul O J veio pra confirmar Você quer piques ou presente, você quer piques ou presente, misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas de 18 Você gosta de ladrão, que paz gostoso Se amarra no bandido, cabuloso Pago tá dormindo, os menor subiu tudo Hoje quero só as do job e o conteúdo adulto Hoje nós joga ração, as piranha caem na isca As bandida que é o GFA que são, na madruga elas bebem e ligam Vai! Tudo tatuado e o palhação nas costas Pergunta pra essas bandidas o que elas gostam Tem MD, doce bala, muito blue royal Na noite é nós que faz as notas, gira o capital Você quer piques ou presente, misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas de 18 Você gosta de ladrão, que faz gostoso Se amarra no bandido, cabuloso Você quer piques ou presente, misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas de 18 Você gosta de ladrão, que paz gostoso Se amarra no bandido, cabuloso DJ Torricelli, simplesmente o rei do bailão DJ Carlinho, solta a putaria, porra Você quer piques ou presente, misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas de 18 Você gosta de ladrão, que paz gostoso Se amarra no bandido DJ WN E aí, DJ Gem Quer mandar aqui na fã? Areia, areia E a mãozinha lá, e a mãozinha lá Vai pro linda, capitão Areia, areia E eu nasco o pé na areia, no banho de sol Eu tomando cerveja, vou ler futebol Boição de camarão e iguarias E um toque de limão, caipirinha E eu vou pegar meu jet E vou buscar um beck, e dar uns dois na ilha Mas tá tirando um, pra mesmo você ter brocha E se alcançar do jet, eu vou usar cada lancha Todo fim de semana, é festa na marina Ritimo brasileiro Festa em alto, turma Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Que nunca falte dinheiro Se faltar, nós vai buscar Se faltar, nós vai buscar Deixe-lhes falar Vou dar tchau, por favor Hoje nós é o fofoqueiro Quem me ligou, não vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Dá duas pisadas no pedal da Panamera Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me ver uma dose de loia salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado, os cordão no pescoço Me deixar mais ricoso Igorde, grosso e favelado Chutando areia, eu vou descalço Olhar sereio bronzeado É, essa escolha dedo Morena verdadeira do cabelo cachiado Tem cinco tatuagens, merece, sabe usar os claros E se tiver solteiro, eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa do jet ski Fez em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixe-lhes falar Vou dar tchau pros fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota a carne e passa Quarenta grau, só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora e mão Mil motivos pra sorrir E nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas foi levando tudo que passou Olha a maré a tanto tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado sensual Nunca imaginei Fora do normal Vai buscar Deixe-lhes falar Vou dar tchau pros fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Tapa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquim Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prota A sereia sambando pro pirata Capizada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce um mais brama pra refrescar Chegou sexta-feira Pendura a chuteira Fez o boca na mesa E no repertório é agupopular Se tem alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falta dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ Gem Quer mandar aqui na Foz E aí DJ G